A Tempo, Muito Tempo Ouvi dizer num papo da rapaziada Que aquele amigo que embarcou comigo Cheio de esperança e fé já se mandou Sentado à beira do caminho pra pedir carona Tenho falado a mulher, companheira Quem sabe lá no trópico a vida esteja a mil A Tempo, Muito Tempo